Salve rapaziada, e hoje eu venho apresentar pra vocês aqui mais um novo fã que eu adquiri aqui, comprado no AliExpress, dessa marca aqui, Juncker Leopard, e o modelo é Star S30. E é um fã ali, unifã, que são aquelas fãs que você vai grudando uma na outra assim dessa forma. Pra quem me acompanha lá no grupo, no Telegram, sabe que eu postei aqui quando eu comprei essas fãs, né, eu comprei ela no AliExpress por pouco mais de 200 reais. E essa fã aqui concorda diretamente com as fãs da Fantec, como por exemplo, né, essa fã aqui é uma fã extremamente forte, de 3.000 de RPM, e ela possui aqui 3 centímetros assim. E a Fantec também possui este fã aqui, unifã, com RGB, porém são fãs ali bem caras, e essa daqui promete ter então um desempenho similar, custando bem menos. E vamos abri-la aqui pra poder mostrar aí certinho, né, eu já fiz aqui o unbox dela, ela está lacrada aqui, como vocês podem observar. Tem uma cordinha aqui, então é pra puxar por aqui mesmo, e ela vem embalada assim, dessa forma então. Eu vou estar tirando ela aqui, aqui dentro da caixinha vem aqui os parafusos, são três conjuntos ali de parafusos, tanto para gabinetes, quanto para radiadores. E interessante também, que ela já acompanhou aqui dois cabos, como vocês podem observar, ela possui aqui dois cabos, por quê? Como este fã aqui, ele é unifã, né, vocês vão encaixar aqui um fã no outro, e ligar aqui então os três, assim, lado a lado. E se você precisar de ligar aqui dois fãs desse em um local do gabinete, e um desse aqui separado, você vai conseguir, porque ele acompanhou aqui dois cabos. Então você vai utilizar um conjunto desse para dois fãs, e outro conjunto desse aqui para um fã. E reparem bem então como que é este fã, moçada, olha só que interessante, ele tem aqui aquele efeito infinito no meio do fã, ele possui aqui um RGB também nessa borda aqui sim, possui outro RGB aqui também, e também possui um RGB aqui, estilo infinito aqui nessa lateral. E olhem só o acabamento deste fã, moçada, impecável também, muito, muito bacana mesmo, muito bem construído. Essas partes que prende aqui o meio do fã também, ela já faz aqui uma meia voltinha, né, que faz com que o fã ali seja mais silencioso. E observem bem então como que é o acabamento deste fã, muito bacana mesmo, impecável, não tem nada aqui de defeito que a gente pode observar, nada mal encaixado. E o hélice dele aqui também, ele possui dois, quatro, seis, sete hélices, e a maioria dos fãs, né, fãs mais comuns, ele possui dois centímetros e meio. Como vocês podem observar, ele é mais estreitinho ali, esse outro aqui é mais grossinho, e além disso, esse modelo aqui de fã tem para todos os cursos. Como vocês podem observar, esse aqui é o modelo forward, né, mas possui ele também reversos, que são fãs assim, estilo AES, que tem a hélice curvada assim para cima, onde você coloca na parte de baixo do gabinete. Esse modelo que eu escolhi, ele tem LED RGB no meio, como este fã, e tem ela também sem RGB no meio do fã, que são as versões RS, como por exemplo, essa daqui também é a Interestelar V2, essa daqui possui o LED no meio, e essa daqui é a V2 RS, onde não possui o LED no meio, apenas assim na borda. Esse modelo aqui também, S30, possui essas duas características aqui também, e possui ele no white, possui ele também aqui no black. Então são várias opções que vocês podem estar escolhendo nesse modelo aqui, S30. E como ele é um fã unifã, para vocês ligarem uma aqui na outra, geralmente você encaixa uma na outra, e essa daqui não é encaixada, mas sim magnética. E é só vocês encostarem ele assim um no outro, ele já chega aqui e puxa um para o outro, porque ele possui um imã aqui nessas partes, onde prende ali o fã no outro. E ele não é encaixado, ele é simplesmente conectado por meio do imã. É só vocês encaixarem ele assim, que já vai estar conectado ali os três fãs um no outro, sem precisar ali de fios ligados em todos os fãs. E eu vou precisar de apenas um conjunto desse aqui de fios, para poder ligar aqui os três fãs. Neste caso eu vou escolher aqui o lado que é macho, vai conectar neste lado aqui que é fêmea, e é só encaixar ele assim dessa forma, e puxar ele para trás, onde tem aqui esse detalhe, então está encaixado aqui, já vai passar energia para todos os fãs. E agora vamos ligar ele e vamos fazer o teste, porque, como vocês já sabem, eu estou sempre fazendo o teste para vocês aqui, mostrando como que são os efeitos RGB, porque essa marca Juncker Leopard tem esse estilo de RGB que vai passando de um fã para o outro. Como vocês podem observar, esses três modelos aqui, Interestelar V2, e essa daqui Interestelar SE, foi uma das fãs mais fortes aqui da marca, que são unifãs, e tem esse efeito aqui de sequência no efeito ARGB. As conexões dela são padrões, como vocês podem observar, o fio dela possui até mesmo uma malha aqui, então um acabamento muito, muito bacana mesmo. O conector dela é ARGB de três pinos, e o outro é PWM de quatro pinos ali, que é bem padrão. E eu vou estar ligando ela aqui na controladora da linha ali, para poder fazer o teste aqui certinho de desempenho, e também os testes aqui de efeitos ARGB. Primeiro eu vou estar ligando aqui nessa controladora básica, é só ligar aqui o conector de três pinos na conexão assim dessa forma, e eu posso estar mudando aqui a cores, por meio aqui dessa controladora mini, e aqui ele tem alguns efeitos também, que vai passando ali de um fã para o outro, e vejam só como que é o efeito aqui, tanto na lateral, quanto aqui no meio do fã. E fazendo o teste dela aqui também no Signal RGB, ela também é compatível com os efeitos Signal, e como eu mencionei com vocês, o efeito que ela faz aqui nesse início do fã, ela faz no meio dos outros dois fãs. Já o modelo aqui por fora, em volta dele aqui sim, ele faz o efeito de sequência normalmente, como vocês podem observar. Aqui eu estou fazendo o efeito no primeiro fã vermelho, no caso agora mudou, está amarelo, e o restante azul. E aqui ele fica exatamente igual, amarelo primeiro, o começo ali, e depois fica azul. Agora mudou de cor lá, mas os outros efeitos também que dá sequência, ela funciona perfeitamente, como vocês podem observar. Como esses outros vários efeitos aqui, ela faz também ali tudo certinho, tanto no meio quanto por fora. Aquele outro de sequência, onde vai mudando ali as cores também, ela consegue fazer o efeito assim, dessa forma. Então ele acaba tendo ali duas características, né? Que é, o meio do fã, os dois aqui apenas repetem o que o primeiro faz, e aqui em volta ele tem ali o efeito RGB que dá sequência normalmente. Por isso que tem hora que às vezes este fã e este fã estão em algumas cores, e por fora está em outra cor. Como eu coloquei naquele outro efeito que eu mostrei para vocês aí. Mas os efeitos dela são muito bacanas, são muito bonitos mesmo. Mas e aí, o que vocês acharam então deste fã? Vocês curtiram ou não curtiram? Teria um fã desse aqui no seu gabinete? E o que não pode faltar também, moçada, é o teste ali de desempenho aqui do fã, né? Quanto será então de CFM que possui este fã e a quantidade ali de pressão? Neste caso aqui, na descrição deles, como eu já tenho mencionado para vocês, essa marca Juncker Leopard sempre traz ali valores bem mais aproximados com a realidade. E neste caso, ele diz ser um fã ali de 2000 de RPM, 60 de CFM e 2.7 de pressão. Vamos ver como que vai ficar o desempenho aqui então deste fã, fazendo o teste dele aqui em aircooler, fazendo também o teste aqui em radiador e fazendo o teste dele também livre e jogar para a nossa planilha de desempenho. Então fica até o final do vídeo aí, que eu vou mostrar para vocês aqui vários desempenhos de várias fãs que eu já testei aqui no canal. No teste aqui de RPM mínimo, com 10% de PWM, o fã está girando ali a 500, 550 de RPM, que está um RPM ali bem baixinho, praticamente você não vai ouvir ali nenhum barulho, porque está muito silencioso mesmo. E agora eu vou estar colocando aqui o PWM em 100% e vamos ver ali quanto de RPM máximo que vai bater aqui este fã. Bateu certinho ali com a descrição, como vocês podem observar, está rodando ali a 2025, 2040 ali, 1900 e pouco, né? Se eu prensar ele aqui um pouquinho, pode ser que ele abaixe um pouco ali ao RPM, mas olha só, está mantendo ali sempre próximo então de 2000 de RPM, ou seja, o RPM máximo bateu ali com a descrição. Para quem me acompanha aí já sabe como que eu faço aqui meus testes, né? Eu coloco aqui o fã a 100%, eu vou colocar aqui este fã teste, assim dessa forma. Então este fã vai fazer este outro aqui fã rodar, eu estou utilizando aqui este aparelhinho para poder medir então a quantidade de RPM que ele está conseguindo fazer este outro fã aqui girar. Eu vou colocar aqui um parafusinho só para poder prender ele aqui direitinho. E quanto mais RPM ele conseguir fazer este fã aqui girar, quer dizer que este fã aqui tem uma pressão e um airflow melhor. Eu vou estar fazendo a mesma forma, utilizando aqui o air cooler e também utilizando aqui o radiador. Ok, e agora eu vou estar fazendo o teste da mesma forma, só que eu vou utilizando aqui o radiador. Neste caso, o radiador aqui está com o fã totalmente livre, sem o motor também. Eu vou estar colocando ele assim, dessa forma. Quanto mais pressão tiver então aqui neste fã, ele vai atravessar o ar aqui para o outro lado e fazer este outro fã aqui girar. Todos os fãs que eu fiz teste aqui até o momento, eu fiz exatamente assim, dessa forma. E quanto mais RPM então ele conseguir fazer este fã aqui girar, quer dizer que ele tem uma pressão estática melhor. Eu vou estar fazendo o teste aqui, deixar estabilizar aqui certinho. E jogar para a nossa planilha e ver quanto de RPM que ele vai fazer. E agora fazendo aqui o teste no air cooler, como ela é um fã um pouquinho mais alta aqui, acabou que o aramin aqui quase não conseguiu pegar ele aqui. Mas deu para colocar ele então assim, dessa forma. Então este fã vai atravessar o ar aqui no radiador, fazer este outro fã aqui que está livre girar do outro lado. E quanto mais rápido ele conseguir girar, melhor ali a questão da pressão dele utilizando aqui o air cooler. E aqui está então a nossa planilha aqui de relação de performance de fãs. Para quem quiser ver essa planilha com a melhor resolução, eu estou compartilhando ela no meu grupo no Telegram. Todas as vezes que eu faço aqui uma inclusão de um fã, eu compartilho uma foto, um print aqui dessa planilha. E ela ficou aqui nessa colocação. Ela tem um resultado muito bacana, por quê? Ela dizia ter ali 60 de CFM, aqui no meu teste ela bateu 69, ou seja, um pouco acima. O RPM dela também dizia ter 2000, bateu 2050. E na questão da pressão estática dela, ela dizia ter 2.74 e ela bateu 2.6. Ficou um pouco abaixo, mas bem próxima ali da realidade. A questão aqui da pressão estática, ela se destacou melhor utilizando aqui o air cooler. Como vocês podem observar, ela rodou ali a 805, então foi próxima ali de um fã nessa categoria aqui. Porém, utilizando ali o radiador, eu esperava um pouco mais, ela conseguiu rodar ali apenas até 590 de RPM. Por isso que ela acabou ficando um pouco mais baixa sim, já que esses outros modelos aqui rodou um pouco mais na questão da pressão utilizando o radiador. Já esse outro modelo aqui, Interestelar, esse E, que está em cima aqui da mesa, eu ainda acho que esse modelo aqui acaba compensando comprar mais, porque o desempenho delas foram bem semelhante, apenas aqui no CFM que ela foi mais alta. Então, e aqui na questão da pressão utilizando o radiador, as duas tiveram ali praticamente o mesmo desempenho. E aqui no air cooler, esse modelo se destacou um pouco mais do que ela, por isso que ela ficou um pouco mais alta aqui. Mas todos esses fãs aqui nessa categoria verdinha, são fãs que podem ser utilizados ali tanto em air cooler, quanto em radiadores. Claro que o fã que se destaca mais aqui, consegue rodar mais o RPM aqui do fã teste no radiador, ele vai ser melhor ali para refrigerar radiadores. E essas linhas que eu deixei assim dessa forma, são fãs referências de marcas mais conceituadas. Como por exemplo, essa daqui é de ultra performance, são fãs ali acima de 3000 de RPM. Esse modelo aqui da NZXT é uma referência de uma fã de alta performance. E esse outro verde clarinho aqui é uma fã unifã, que no caso a referência aqui é o modelo da Lian Li, modelo SL-V1. Então todos os fãs que estiverem um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, vai ter um desempenho semelhante a ela. E aqui uma outra também, que é a Aigo R12 Pro, nesse amarelinho, é uma fã referência do Aliexpress. Eu sei que muitas pessoas compram esse fã, ele tem um desempenho ali até bem bacana, então todos os fãs que estiverem acima dele aqui, vai ter um desempenho melhor do que a Aigo R12 Pro. As que estiverem para baixo, é porque tem um desempenho um pouco mais inferior, e essa no vermelhinho, são fãs que tem um desempenho ali muito, muito fraquinho mesmo. Que são bem fracas até mesmo para fazer Airflow no gabinete, beleza? Mas aí, o que você achou então deste fã? Você curtiu ou não curtiu? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, era para poder mostrar um pouco mais sobre este fã, mostrar aqui também a relação de performance dele, como que ele ficou comparado com os outros fãs. Espero que vocês tenham gostado aí, não esqueça de deixar seu like também se você não deixou, deixa o IPAR aí também, para poder alavancar mais aí o vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal também, se você curte ali vídeos de fãs, vídeos de testes e vídeos de PC Game, beleza? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.